A Boulangerie, ela foi pensada numa padaria europeia, francesa. Então as escolhas das cores, ela tem muito a ver com o conceito utilizado no projeto. Seria uma padaria mais romântica, trazendo as nuances desses tons, desde o rosa até o lilás. Tive bastante ajuda da Coral, as meninas deram uma super assessoria, a gente escolheu a cor da parede, as duas cores da parede, na verdade, de acordo com os tecidos que iam ser usados. Então a gente usou o colorímetro e encontramos a cor ideal para casar com os tecidos e usar um terceiro tom, que é o pink, nas cadeiras, porque a gente viu que o rosa estava sendo usado em Milão em vários tons, não só os rosas mais claros, mas os seus desdobramentos também de outros tons de rosa. Então a gente mesclou e aí deu essa combinação. Deixando essa emoção mais romântica predominar.